A subida do sítio arqueológico Chique Chique 2 da professora Fátima, com os alunos A subida da professora Fátima, com os alunos A subida, eu fiz pesada em três Hoje eu não tomei, mas você chega de qualquer na escola Então tá aí a subida do geocítio Chique Chique 2 Então esse é um projeto educativo Que visa fazer com que os alunos se sensibilizem Trabalhe o pertencimento A conscientização e valorização do patrimônio material e imaterial A vegetação local, a macambira O Chique Chique O Chique Chique Então alunos do terceiro ano Já concluindo a subida Da escola Clívia Marinho Lopes Marinho Lopes Marinho Lopes Marinho Lopes Vamos lá, vamos lá. O mirante do chique-chique 2. Então os meninos já estão aqui no mirante. É só a coisa. A trilha não é aqui não.